Vai vir fechar hoje à noite, só eles vão ser o último a vir atuar aqui no meu público. Agora, antes de mais nada, como vocês veem aqui neste palco, estes jovens só terem coragem de estar aqui neste palco, vestidos conforme estão, e não só falar a língua, a nossa língua portuguesa, eu acho que vocês não devem, mas acho que vocês têm que dar uma grande salva de palmas a estes jovens, antes de eles começarem isto. Realmente, não há ninguém que consiga e que traga os seus filhos e os seus netos, e que os ponham num palco para fazer isto, quanto mais a cantar e a falar e tudo isso. Então, vamos deixar com os pequeninos, do Clube Mississauga. O ator, o assunto, Rui Garcia, e o nome, Tempos Antigos. O que o Rui, vocês sabem, é uma pessoa já muito velha, é um senhor já com uma certa idade, e ele às vezes, eu acho que nem sei, ele sabe o que é, ou de onde é que ele veio, mas pronto. O ator da cantiga, Rui Bomes. Lá? Ou o Garcia, tudo bem. Falam tanto do que vamos à procura do... Eu sei lá bem, um sponsorzinho, mas não dá nada, não? O Rui Garcia. E a música? É do grupo que é o mesmo, o grupo Mississauga, estes grandes musicians, estes grandes tocadores, desde a viola, só que dá aquela coisa, o Acordeon, e tudo isso, só. E aqui o nosso amigo, ele... Bem, eu vou mais estar calado. Só vou-vos deixar então para os homens, senhoras, com os pequenos, os queridos Mississauga, do Clube Mississauga. Força! Bravo! Obrigado! Obrigado. 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 Certamente, a vida de antigamente havia muito pobreza. Muitos eles trabalharam e as suas famílias se nos sentavam com o pouco que a põe na mesa. Eu gostava que contassem a gente histórias de antigamente. Olá, senhora Maria, como o seu marido António é lá? E se a gente chegar aqui, será que os vão? De maneira que a ladeira de pira e tem muito pouco a pôr. Só que ela já é franca de orelha. Já dá-lhe o problema de desmultuar. Morda para ele e vou-lhe chamar. Olha, que ela foi com uma canela, que é a tuta Zé. Ó senhora António e senhora Maria, haja saúde. A gente quer irmos com vocês colar. Ei, rapaz, haja saúde, que é a tuta Zé. Mas que é que sou? Então, quem viu que não vão andar? Maria, quem não será amosado, é sempre que não vão andar. Ó Maria, eu sou susto, para mim, venha. António, eu tenho uma escolhida que vieram. Esta gente não vai olhar. Ai, se saís na vida, pode-lhe andar. Ó senhora Maria, senhora Maria, a gente, aqui, que queremos colar. Ah, aqui, aqui no que a senhora Maria falou. Sim, e com o seu marido António. Será que podemos confessar? Muito, e ainda é bom. A senhora pode ir aqui em cima ao nosso plano? A gente depois vai se achar. Ai, é? Ah, não. Anda, ninguém vai me funcionar. É um bom, não vai pensar. 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 Ó Maria, o senhor deve se não tem gostos de ir. Vem, para Deus, óbvio, ela está muito bem-vindo e muito certinha, e para mim não descoça a festa de cinema de tudo. Ok, ok, é que a Maria está muito bem, e sei que tu que a gente quer que você faça, mas não podeis amigar assim pura branquinha, até a Maria Santana. Ok, é que a Maria está muito bem-vindo e muito certinha, mas não vai, mas não vai! Ah, não sei se alguém que é linguadero, até que parece uma brincadeira, pode-se amar. Ó, e agora ninguém é por sempre chamar, parece que é uma burra de rua. Ok, 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 o que é que é que estão feito a perder-lhes-me agora? Eles não podem a tia Maria a falar? Não, não, não! Não, 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 não! Não tem desde a 20 dias, lá nós que agora já vai ler-lhe. Ó, tia Maria, é que a gente gostava de saber, nos tempos de antigamente… Será que nós podem dizer… Oh, a Tia Maria, diz a gente que para os transportes que havia antigamente eram carros fortes. Ah, pequeno, a Tia Maria me diz de repente. E não é que aquele a fazer tronça, mas os transportes antigamente eram lula de joga rosa. Ah, eu, minha dona, antigamente não havia tanta promissão. Era um despojo de um acabado. E lá ia a Tia Torre Rodome, no quarto que há no sanguíaco, sem tabaco de navarro. Ah, tenho-lhe a memória netfórbica. Ainda tenho a memória bem fina. E é que os bancos, é que os carros andava-lhe a opção milho e pealha. Não havia gasolina. Olha, os transportes que mais havia, aqueles barras que haviam na nossa bicicleta. Era a gente contratada nunca, veja bem, o checho de fronte acarregados na Aster. Olha, Tia Torre. Diga-lhe-lhe-se muito a verdade. Que eram fogos. Os homens, e lá vem enquanto. Ah, parecia-lhe os homens. Oh, rapaz. No visão, enquanto saía à rua, não havia um homem a fogo. Era quando estava cheia à lua. E no mesmo dia saía à justiça da lua. Oh, aqueles homens anivalentes, trabalhavam em tornoverinhos. E eles vão remanhar um boi àqueles confissants para a frente, para poder treinar com as penas e contra-lhes. Ah, toda a maneira que estás a falar, até parece que és muito fustuí. Ah, tô, já tô. Tu comigo nunca conseguiste se apontar se fosse muito fustuí. Ah, Tia Maria. Os rapazes, naquela altura, tinham medo do pichinho e do pateiro, por isso não iam brincar para a rua. Então, era assim desta maneira. Ah, aqui. Aqui. Era só a minha mãezina, olhava o pichinho e olhava o pateiro e o arredondava o gás, e a gente estava desfrutando e a gente estava desfumindo. E assim que o ías, o ía não tinha desfumindo, o ío passou de calmo de chama, e tinha tanto pedento naquela mão de homens e no jaca. Ora, Teodófilo, tamanho é verdade, mas a gente estava de saber, nos tempos que não havia de electricidade, ou as carnes certas para não se resolver. Ah, quem pôs naquele tempo não havia assim tanta fartura, era tudo na casa de saudadeiras que tiveram lavadura. Estás a perceber, meu querido? Ora, a gente pôs na cama tudo com verdura, a carne ficava um bocadinho mais dura, mas nada ficava perdido. Ah, fiadofilo, conta a gente, dá a certeza, é logo aí, como foi o indicamento, o teu namoro com a te marinha. Ah, vamos tudo. Vamos tudo. Ah, não, não, pois, pois é forma para nós, é para ela, então, a tinta-feira testinha, mas eu recado com dois minutos, que eu se contou lá para cima? Ah, a minha Maria, para mim sempre foi um dos anos, ela era como uma flor, um dos anos em la vermelha, mas é pequeno, nem tudo o que brilha longe, e dos anos, a vida está bem semelha. Ah, tanto que a gente fica para te contar, mas o tempo é pouco e desrespeço, mas olha, deve haver muito bailém que está a lembrar o que era o tempo de antigamente. Mas olha, até vou sempre recordar, dos tempos de outra obra é sempre bom lembrar, até mesmo de quem já morreu, porque mão que na vida se freio para a gente, vamos estar cá. Ah, agora, parece que Deus vai chover, está ao dia 5,5 ou 2,5. Ah, Maria, para hoje elas podem estar a ver, lá para a terra, a mão de estuda, mas eu acabei de lá escrever, mas vai estar a chorar de trás. E se eu te vejo que é chover, eu sou o Sr. Camargo. Ah, aquela, tu já ouviste falar o que ontem na neta aconteceu? Aquela, eu não, que está no meu estado. Eu, aquela, começa a contar que eu vou, que eu aconselho. Olha, aquela, eu vou postar as fotos no meu estado. Eu, duas mães na esquerda que eu. Aquela, não digas, que borgonha. Ela fazia versãozinha. Aquela cabra, diga-me a sua gargulha. Ela mesmo, já não tinha. E o Anny, não sabia, e coitado, para já não podia, ela jogava os outros. Aquela, não sabe, não pensava. Ela não vai ser secreta. Agora, agora, ficaram a mente por um canúdio. O homem era só bebê. Ele só queria saber. É a cerveja, vinho e festa. Olha, eu sei por ouvir falar. Não cuspas porque cai na testa. Aplausos. 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 make for going to do himno, aleug. Ac criticizedly. O meu foi uma porcarina, bem grande, está bom. Amado, irmão, as minhas boas estavam ali, aqui, cuidando o sarat. E quem vai andar, vai procurar de todos. Amado, meus boas, meu amado, que não vim dar as paredes. E o que os pode andar, está vendo o meu sarat, atrás das minhas vagas. Pssst, está chegando. O que está bom, o que está bom? Pássaro, a culpa não é minha. Você tem uma banda de macacos que anem com a família, amazes as vagas. Ei, homem, as minhas vagas estão no seu caselo. O que é que estás aqui a falar? O que eu sei, não é teu. Os seus vagas, não será lá atrás. Pássaro, pássaro, eu sinto um exemplo. O que você é, que o que está meckou. Os seus vagas são a casa. O que é que eu sou. O que eu sou. O que eu sou. O que eu sou. O que eu sou. Aplausos. Aplausos 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O amor que é pra lá dos assores, formado por novidas Se forma só a serra, e abraço o que é teu E não te esqueces da terra, durar um lar nasceu É para todos a cantar, é para todos na batalha Obrigado a esta salva inteira, e para a luceira É um prazo e gostou de saber, e para a luceira Vamos ao ser a ser da ponteira, e para a luceira Com as peças da segunda bandeira, e para a luceira É um prazo e gostou de saber, e para a luceira É um prazo e gostou de saber, e para a luceira Com as peças da segunda bandeira, e para a luceira Tudo na medida tem jeito, na hora da solidão A que lá perto do peito, chora o coração Todos temos uma cruz, a minha mila lilás Mila trocentes anos, queda na memória mensais Agora todos a cantar, e para todos na batalha Obrigado a esta salva inteira, e para a luceira Obrigado a esta luceira Obrigado a esta luceira, e para a luceira A aliceira, e para a luceira Amém. 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 Amém.